Música Queridos amigos e amigas do São José News, estamos aqui na inauguração da terceira festa do cavalo. Hoje quinta-feira, dia 11 de agosto e aqui Daiane está em clima de comemoração. Então, Daiane, parabéns, palco montado, o som sendo passado agora, pessoal, para daqui a pouco darmos início ao primeiro dia da festa. Boa noite, Ju, obrigado mais uma vez pelo São José News, está aqui junto com a gente na abertura da terceira festa do cavalo. A gente está aqui passando o som para dar início com os cantores locais, na direção do Pastor Vannis. E logo após, teremos a Banda Atos, que está vindo de uma cidade vizinha, para poder estar aqui junto com a gente nessa abertura de evento. E a gente vai ficar muito feliz se vocês puderem vir prestigiar, não só hoje, como amanhã também, com o nosso rodeio que vai até no domingo. Daiane, muito obrigada. Então, pessoal, fiquem aí com o convite, venham participar, ainda dá tempo. Vai começar agora o primeiro dia da terceira festa do cavalo aqui em São José do Vale do Rio Preto. Fiquem com a gente para conferirem tudo o que vai passar por aqui. Obrigada, Daiane. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. A nossa terceira festa do cavalo está repleta de pessoas super especiais que estão aqui prestigiando. E representando a Câmara Municipal, estamos aqui com Francisco Bulhões nessa primeira noite da terceira festa do cavalo. Francisco Bulhões, conhecido carinhosamente como Chiquinho da Barrinha. Chiquinho, chama o pessoal aqui de São José para participar dessa festa e conta também para a gente, né, dois anos já sem a festa do cavalo. Então, como que está sendo esse evento retornar para a nossa cidade após a pandemia ter aí passado, né, ou pelo menos dado uma grande segurada aí. E que bom que a festa está acontecendo novamente hoje, começando na quinta-feira, dia 11 de agosto. Olá, Juliana. A todos aí os que acompanham a página do São José News, dê uma boa noite. Juliana, realmente é uma satisfação, é uma alegria, né, poder estar participando dessa reinauguração, vamos dizer assim, dessa reabertura, né, sendo essa terceira festa do cavalo na sua primeira noite. Uma noite belíssima, uma noite de adoração e louvor, né, ao nosso Deus, porque São José do Vale do Rio Preto é do Senhor Jesus Cristo, tá? Não perca. Hoje é o primeiro dia, né, de vários que teremos até domingo. Então, você que não veio hoje, venha prestigiar, venha participar desse evento maravilhoso. Maravilhoso. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e parabenizar, né, a Dayana, né, pela realização desse maravilhoso evento. Isso aí, pessoal. Então, olha, amanhã, sexta-feira, sábado e domingo, teremos o evento ainda e vai ser uma grande satisfação contar com você aí de casa, junto com a gente. Chiquinho, muito obrigada por sua participação e pela Câmara Municipal, tá sempre apoiando os eventos da nossa cidade e o São José News. Muito obrigada. Eu que agradeço e uma boa noite a todos. Muito nervoso. Sendo impedido de prosseguir, eu sei, sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim, Sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu tirei, então eu tirei, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei. Então eu tirei, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Então eu tirei, então eu tirei, abra-se o mar, E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu tirei, abra-se o mar, E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Aleluia! Glória a Deus!